Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês meus amores? Comigo tudo ótimo? Olha só a delícia que eu trago hoje para vocês Uma carne de sol com creme de abóbora, gente, sensacional! Mas antes da gente ir para a nossa receita de hoje, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, no Bia Cruz Receitas Compartilhem o link do canal para o canal continuar crescendo Bora para a nossa receitinha de hoje? Bora! Pessoal, começando a nossa receita aí da nossa carne de sol no creme de abóbora Aqui eu tenho 1 kg de carne de sol cortada em bifes, mas pode ser em cubos, tá? Tanto faz Eu deixei de molho na água para tirar um pouco do sal da carne de sol, porque tem que salgar ela um pouco Salgar, tá gente? Aqui eu coloquei água para cozinhar na pressão por 20 minutos, então vamos lá Pessoal, enquanto a nossa carne de sol está cozinhando lá na pressão Eu vou fazer o creme de abóbora Então aqui eu tenho meio kg de abóbora já cozida, já cozinhei minha abóbora na água e no sal, tá? Aqui eu tenho creme de leite e 100 ml de leite A abóbora pode ser a abóbora da preferência de vocês, eu estou usando abóbora moranga, tá? Aquela que a casca é por fora alaranjada, então tem meio kg de abóbora Uma caixinha de creme de leite E 100 ml de leite Vou colocar, o sal eu já coloquei na abóbora quando eu cozinhei, mas vocês podem pôr uma pitadinha de sal se tiver sem sal O sal é a gosto, cuidado com o sal, é só bater agora no liquidificador Vamos lá Pessoal, já bati o nosso creme de abóbora, agora eu vou colocar aqui e reservar esse creme Pessoal, nossa carne de sol, ela já cozinhou na pressão por 20 minutos, eu desfiei ela, ela está ali em stand by Agora a gente vai colocar os temperos aqui Aqui eu tenho uma cebola picada, bem pequenininha Na minha panela tem um fio de azeite, tá? Eu gosto bastante de azeite, então eu vou fritar a cebola Um tomate Metade de um pimentão E três dentinhos de alho Eu vou fritar no azeite esses temperinhos Pessoal, meus temperos já fritam no azeite Aqui está a minha carne de sol, gente Que eu cozinhei na pressão, eu desfiei, tá? Eu desfiei, ajudei lá no liquidificador que eu acho mais fácil na velocidade do pulsar Agora eu vou misturar aqui nos nossos temperos Pessoal, eu misturei os meus temperos, agora eu vou jogar uma pitadinha de pimenta Quem gosta de pimenta aí Opa, eu sou chegada na pimenta Pra dar uma corzinha, eu vou colocar duas colheres de sopa De molho de tomate, que é pra ficar bem bonita a cor da nossa carne Pronto, só misturar Pessoal, então agora a gente vai jogar o nosso creme de abóbora Ai meu Deus, eu estou até falando errado De tanta emoção, gente Que delícia essa comida Opa! Só misturar agora Pessoal, então já misturei Olha só, aí deixei dar uma Só uma fervurinha aqui, uns dois minutinhos Misturei tudo Agora vou desligar o fogo Desliguei o fogo e vou montar o prato Pessoal, é o seguinte Aqui O pessoal foi tirar o avental que eu tava ali O outro avental Olha só, aqui é queijo manteiga, gente Porque eu não tinha queijo mussarela, tá? Aqui eu não achei na hora de fazer o prato Não achei o queijo mussarela Mas vocês podem cobrir com queijo mussarela Já que eu não tenho, eu vou usar o queijo manteiga Porque, ó, esse queijo bem amarelinho, né, gente? Olha aí Maravilha É queijo também Vou colocar aqui em cima do nosso prato E vou levar pra gratinar Vou colocar batata palha também Gente, eu vou colocar batata palha também Então imagine, bem recheado com mussarela, hein? E batata palha E eu vou levar pra gratinar essa delícia Vamos lá Pronto, pessoal Prato pronto Agora a gente vai pra aquela melhor hora A hora da degustação Mas antes de degustar Eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal Nubia Cruz Receitas Compartilhe o link do canal Pra ele continuar crescendo Então vamos lá Ai, ai Minha boca chega a estar salivando, gente Tá subindo um cheirinho tão bom Eu coloquei Depois que foi no forno Pra gratinar Eu coloquei ainda mais batata palha Eu não coloquei todo o pacote, não Nossa Peguei muito, olha Esse queijo manteiga Ele não dá aquele aspecto lá Que a gente fala de O queijo suco, né? O chá, mas não tem problema não Também é tão gostoso, olha Olha a gente, ó Ai Nossa, gente, que delícia Palmas pra nossa receita de hoje Aqui com arrozinho Nossa, eu vou comer essa travessa toda Muito bom É isso Se inscrevam no canal Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Agora eu vou me acabar Aqui nessa carne de sol Muito boa, viu? Nossa, que delícia Olha aqui mais Com o bãozinho branco, ó Muito bom E até a próxima